Amém, Jesus. E agora, Moisés, nos livra desse mal, nós estamos sendo agora perseguidos por cobras, serpentes. Não tem pessoas que têm medo de serpentes, mas imagina bem você dormindo, uma cobra vai ali e dá a você uma picada ali, ou no braço, ou na perna, ou na barriga, já imaginou? Você deu uma picada no rosto, no pescoço, aonde for? Imagina bem, meus irmãos, é você deitar e uma cobra vem empassar por cima do seu pescoço? Nossa, misericórdia! E eles se amaram, meus irmãos. Livra, Moisés, o povo está morrendo. Moisés já sabia, meus irmãos, o povo estava murmurando. Moisés sabia que o povo estava reclamando. Ah, eu estou aí naquela igreja, nada adianta. Eu estou termo aí naquela igreja, nada adianta. Deus não está nem aí, Deus não roube, não. Para de murmurar. Para de reclamar. E reclamando no caminho de Deus, no caminho certo, hein? Aquele povo estava em contra a terra prometida, ele estava no caminho certo. E estava indo por um lugar santo e ainda reclamando. Podia entrar alguém muro? Não. Muitos morreram, meus irmãos. Os que morreram, por que não podiam entrar mesmo? Os que morreram, por que ele estava vacilando mesmo? E muitos morrem, meus irmãos, no caminho. Morrem por que, meus irmãos? Vacila! Não tem posa mais para continuar nas coisas de Deus. Acaba morrendo no caminho. E a serpente matou muita gente. Naquela hora, meus irmãos, Moisés orou a Deus. E Deus, meus irmãos, respondeu Moisés na hora. Moisés, faz uma serpente de bronze. E coloca na arte. E uma coisa eu vou falar, Moisés. Vou te dizer. Você vai mandar o povo olhar para ela. Aquela pessoa que foi moldida. E todo aquele que olhar para essa serpente. Ele vai viver. Glória a Deus. E assim Moisés fez, meus irmãos. Moisés andava. Com uma haste na mão, meus irmãos. Ali no aralhal. Já esperando alguém que ia ser mordida. Deus chegou a serpente? Não. Deixou. Tem coisa que Deus deixa, irmãos. Tem coisa que Deus permite. Mas ali também está o livramento. Ali também, ali junto. O bicho mordendo. E Moisés ensina. Assim acontece, irmãos. No tempo de hoje. Vocês estão aqui, ó. Na casa do Senhor. O inimigo atacando vocês. E Deus também, ali em cima também, ó. Dando o livramento. Quem estava lá? Moisés com a haste. E Moisés levantou a haste para cima. E ficava com ela. O morto foi o que daria de Moisés. Moisés chegava lá, meus irmãos. Olha para a serpente. E na hora que você olhava, meus irmãos, para a serpente. Aquela pessoa vivia na mesma hora. Meus irmãos. O Moisés não teve o sossego. Ele não teve paz. Toda hora um chamava a ele. Irmão, quem me chama para Jesus, hein? Quando a mão está perto. Quando o inimigo ataca. Quando você é morrido pela serpente. Você chama para o nome dele. Senhor, me ajuda. A luta está grande. Me livra. Assim, meus irmãos. Você acha que vai ficar aqui no mundo uma boa? Jesus vai tirar tudo e deixar... Não. Você tem que ser provado. O inimigo vai atacar? Vai. Mas, irmão, não vai adiantar o ataque dele, não. Ele ataca, vai cair com terra. Ele salta o veneno de você. Mas o veneno dele não vai fazer mal, não. O veneno dele não vai te atingir. Porque o veneno do veneno é condenado. Glória a Deus. Meus irmãos, prestem bem atenção. Paulo, meus irmãos. Chegou numa ilha. E nessa ilha, meus irmãos, tinha uns bárbaros. Tinha uns homens lá, meus irmãos. E ele tinha vindo de um naufrágio. Meus irmãos, Paulo era prisioneiro. A palavra de Deus fala, meus irmãos. Que ele juntou uns gravetos. Porque ele estava já à noite. E ali, meus irmãos, ele pôs... Quando ele colocou... Quando ele foi colocar fogo no graveto. Falava, Deus fala, meus irmãos. Uma vírgula mordeu a mão de Paulo. Na hora que essa vírgula, essa serpente mordeu a mão de Paulo. Ele sacudiu ela. E ela caiu no fogo. Meus irmãos, aqueles homens falaram assim. Esse homem, ele é um condenado. Ele é um... Um matador. Ele é alguma coisa. Mas não vai subsistir. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Porque essa cobra que picou ele. Essa cobra, ela é muito venenosa. Ele não vai ter saída. Ele vai morrer. Meus irmãos, ele esperou. Passou uma hora, duas horas. Nada aconteceu com Paulo. E ali, meus irmãos, naquela mesma hora. Eles viram que Paulo era um santo homem de Deus. Mas Deus fala, meus irmãos. Bem claramente. Para aquele que está no caminho. Pegará-lhe serpente, escorpião. E não fará dano algum. Você pode pegar na obra do inimigo. E nada vai acontecer com você. Porque você está protegido. Está protegido. Por Deus. Deus está te guardando. Irmão, mas hoje, meus irmãos. Quantos são mordidos pela serpente. Quantas pessoas, meus irmãos. Com a serpente morde. Quantas pessoas, meus irmãos. O inimigo da taca. Valendo um homem aqui, meus irmãos. Nós convidamos ele para a casa do Senhor. E ele fala assim. Eu vou com vocês. Eu vou. Meus irmãos. A noite. Deus me mostrou. Uma serpente querendo atacar ele. Ele pulava. Pulava. Não teve jeito, meus irmãos. A serpente mordeu ele. Enquanto eu cheguei perto dele. Enquanto eu cheguei perto dele. Enquanto eu olhei para o olho dele. O olho dele estava todo diferente. Eu falei assim. Vamos lá sim. Ele ficou se me olhando assim. Não, eu não vou não. Eu olhei dentro do olho dele. E eu vi, meus irmãos. O veneno da serpente. Eu falei. É aquela serpente que ficou ele à noite. Tirou a força dele de ir para a casa do Senhor. Irmãos, hoje nós somos vitoriosos. Se você está aqui hoje. Porque o inimigo não conseguiu te atacar. Se você está aqui hoje. Porque Jesus tem te guardado. Por isso você está aqui. Porque senão você não conseguia abrir, não. Porque a serpente, meus irmãos. Quando ela te mordeu assim. Você ia ficar parado lá. Você ia ter a força dele de ir na casa do Senhor. E os irmãos, naquela hora. O povo, meus irmãos. Olhava para a serpente. E levantava. Entra para dentro de uma. Olhava para a serpente. Arruma um lugar para o balão. Sentava, meus irmãos. E levantava. Os irmãos que são da igreja, irmãos. Ajuda aí. E levantava. E naquela hora, meus irmãos. Olha o que aconteceu. O povo ficou maravilhado. De ver aquele grande sinal. O povo ficou satisfeito, irmãos. Mas a serpente parou, não. Continuou mordendo. Irmãos, não tem sinal. Que tem que acontecer. Tem coisa que tem que acontecer. A pessoa tem que ver o sinal de Jesus. Por isso que a palavra de Deus fala. Se não haver sinais. Como é que o povo poderia crer? Se não acontecer nada. Se nós não falamos de Jesus para você. E nada acontecer na sua vida. E se você não ver nada aqui na casa do Senhor. Como é que você pode crer? Você tem que crer nesse Deus que você não pode ver. Mas o povo via, meus irmãos. E a palavra de Deus fala, meus irmãos. Bem claramente, meus irmãos. Que o povo, meus irmãos. Ficou maravilhado. De ver aquele grande sinal. Que estava saindo daquelas serpentes. A palavra de Deus fala, meus irmãos. Aqui em João. João 14, 17. E fala assim para nós. Da mesma forma. Como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim também é necessário. Que o Filho do Homem seja levantado. Para que todos que eu criei e crê. Tenham vida eterna. Glória a Deus. Que Jesus foi levantado, igreja. Foi levantado também. Amém. Deus, pra quem? Pra você ter a vida. Vida em quem? Vida em Deus. Vida nele. Meus irmãos. Não olhem para os problemas da vida. Não olhem, meus irmãos, para as dificuldades. Olhem para o monte. Da onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor Jesus. Que fez o céu e a Deus. Ele não vai deixar que o meu pé vacilam. Ele não vai deixar que eu afunde numa maçal. Você tem olhado para o mundo. Você tem olhado para as coisas que não convêm. Você tem olhado para as coisas terrena. Nessa noite, Jesus fala com você. Jesus quer dizer, praticamente, Moisés. Moisés, Jesus. Ele foi um libertador. Nessa noite, igreja. Está fácil. Está fácil. E você alcançar o que você quer. Olha para Deus. Olha para Jesus. E Ele vai te dar a grande vitória. Olha Deus. Se você foi picado com a serpente. Se você está aí com a sua vida toda destruída. Não tem paz mais. Sua vida não tem mais solução. Você acha que tudo agarrou para você. Nessa noite. Olha para Jesus. Moisés levantou a serpente. E o povo olhava para a serpente de metal. Mas nessa noite. Olha para Jesus. Amém, Jesus. Amém, igreja? Amém, Jesus. Veio um problema. Olha para Ele. Senhor, me livra. Veio outro problema. Senhor, tem misericórdia. E Ele vai te livrar. Amém, igreja? Amém. Levanta a mão então. Glorifica Jesus. Amém. Olha aqui. Amém. Graças a Deus. Deus te mostra a serpente de pé. Graças a Deus. O povo está caindo aqui, igreja. Amém. Deus. O fogo está caindo tanto. Eu estou sentindo o poder de Deus. Amém. Meu sapato até revertou, velho. Aí. Revertou ali, mano. A vivela. É de tanto poder, uai. Amém. Amém. Não é, mãe. É Deus aqui nesse lugar. Amém, Jesus. Levanta a mão para cima, igreja. Fala assim. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Confie na bênção. Confie na bênção. Porque a partir de hoje, eu vou olhar para o Senhor. Eu não vou olhar para o homem. Eu não vou olhar para os problemas. Mas eu vou olhar para ti, ó Deus. Senhor Jesus. Me mostra. Mostra. Os seus sinais. Os seus sinais. Na minha vida. Na minha vida. Meus irmãos, que dia maravilhoso é hoje, né? Está aqui o meu irmão Jonathan, né? E a Neca também, a esposa dele, vieram lá de baixo para vir cá. Vieram de cá? Aí, está vendo? Aí, vai, velho. Olha, nego bonito. Vem cá me ver, velho. É aqui. É, velho. O bebê é Jesus, hein? É, velho. Vem presteirar também o curto e vem também receber a bênção. É, velho. Levanta a mão para cima, igreja. Fala Jesus. Jesus. Nessa noite. Nessa noite. E a partir de hoje. A partir de hoje. Eu vou crer. Eu vou crer. Mais no Senhor. Mais no Senhor. Eu vou crer. Eu vou crer. No Seu poder. No Seu poder. Então, glorifica a Deus. O que é o nome de vir, beijão? É o nome de Banco, tendo da congregação. Ele quer te dar água pra beber 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 Ele quer te dar água, Ele quer te dar água, Ele quer te dar água pra você. Deixa o nome de branco dentro da congregação, deixa o nome de branco com plantas na mão. Deixa o nome de branco dentro da congregação, deixa o nome de branco com plantas na mão. Ele quer te dar água, Ele quer te dar água pra você. Glória, 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 glória. Revolução da igreja E o fogo vai crescer Glória, 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 glória Glória, glória, glória E Deus é o futuro Glória e vida a Deus Meus irmãos, eu tenho aqui um trabalho de macumba para um irmão E nesse trabalho, meus irmãos, a pessoa Foi lá e renovou o trabalho Foi renovado, meus irmãos, com a pomba gíria A pomba gíria, meus irmãos, ganhou vela Ganhou, meus irmãos, perfume Ganhou também, meus irmãos, rosas Meus irmãos, e com o nome desse irmão E amarrou também com o nome dessa mulher Jesus, meus irmãos, está desmanchando esse trabalho aqui agora Cadê essa pessoa no meio de nós? Foi ganhado Um grande trabalho O que é de você? É um varão Vem Glorifica a Deus Ah, você vai dar muito grande Aplausos Você sentiu o que é com você? Fecha os olhos Jesus No teu nome há poder Anjo do Senhor Toca nele Irmão, tem um anjo tocando nele Amém E esse anjo, meus irmãos, vocês não estão vendo Ah lá, está tocando nele Está desmanchando o trabalho Sai dele e estuda a morte Com a vagina Você ganhou, né? O trabalho não foi feito por aqui Foi feito longe Eu desmancho a tua força Viu, demônio? Grita igreja Queima, queima Queima Fala, sai dele Sai dele, Satanás Sai do intestino dele também Toda obra de macumba Que você ganhou Você está escondido aí, né, demônio? Não adianta se esconder, não O sangue de Jesus tem poder contra você Sai da vida desse homem agora Sai da vida dele Sai do corpo dele Eu te dou uma ordem Eu te dou uma ordem Ó preto, velho, garo, anda Um dia eu sei se esconder, não Você vai sair do caminho dele hoje Viu, demônio? Você vai sair do corpo desse rapaz O trabalho foi feito Lê com o nome dele Eu vejo o nome dele aqui agora Aí vai, igreja Falou que não vai sair, não Ele rime, igreja Não vai queimar, hein? Foi jogado nas águas, né, vergonha? Aí, igreja Olha aí o estímulo da morte aí O capa preto e a cobagira É a cobagira aí Você me trancou a vida dele Me sentimental, né? Estou trancado, né? Vai lá, meus irmãos A vida dele está tão trancada aí Olha aí, ó Vai lá, irmão Grita, quebra ele Olha lá, meus irmãos E olha lá, a cobagira A cobagira É você, né, cobagira Trancou a vida dele, né? Você ganhou muito com isso, não ganhou? Hoje Jesus está desmanchando a sua obra Hoje Jesus desmancha Esse trabalho que você ganhou Sai dele agora E não volta nele Nunca mais sai Espírito das trevas Sai do intestino também Todo o trabalho que ele comeu É, você está acertando a barriga Direito que ele não comia o estômago dele, né? Fumita a sua obra Tira agora tudo que está aí da dentro da barriga dele Desmancha agora, Jesus Todo o trabalho que foi mandado Na barriga desse homem Sai também da mente dele Sonha! É igual a sua Glorifica a Deus Do nada você sente arrupios Esse arrupio vem do nada Cadê você? Nossa, mas a cabeça doeu quando eu potei pra você Vai Cadê esse varão? Do nada você sente arrupio estranho É um mal que está te perseguindo Cadê esse irmão? Um Não Não quer Não Não quis O irmão não quis Glorifica a Deus Tem um irmão Tem um irmão Essa irmã que está aqui Está pedindo É um irmão É um irmão É um irmão É um irmão Obrigado.